Dentro do projeto Agrotecnoeste do Instituto Federal Goiano, Campus e Porá, aconteceu na noite desta sexta-feira no auditório do Campus aqui do IEF, o lançamento do livro do Dalmi Alcântara, ético e profissionalização docente, e nós vamos falar com ele agora neste momento a respeito do lançamento deste livro e como se deu a ideia de estar escrevendo. Boa noite, homem. Boa noite, muito obrigado, obrigado pela presença. Olha Celso, escrever este livro, a ideia surge da vivência no cotidiano da sala de aula como professor e como aluno. São muitos os desafios, dentre eles o nosso comprometimento, a nossa responsabilidade, os nossos limites de até onde podemos ir como professores junto aos nossos alunos. Daí eu vou perguntar, qual que é ser profissional da educação? O que é ser professor? Eu entendi que não havia uma resposta pronta e nem uma única resposta para isso. Daí eu decidi aprofundar um pouco mais nessa leitura, na pesquisa e tentar oferecer ao meu público uma resposta ou algumas questionamentos, algumas reflexões sobre a profissão do educador. E lembrando a vocês que o professor Dalmi, ele é doutor e está militando nesta área. E nós sabemos aí, Dalmi, que além das pesquisas, das lutas que você tem visto os professores passando, falando-se em questão da profissionalização do docente, nós sabemos que é uma área que há realmente essa necessidade de se fazer esse trabalho bem profundo. Isso é verdade, até porque na sociedade que a gente vive, em geral, as pessoas pensam que ser professor é você pegar um pincel, um giz, um livro qualquer e ir para a sala de aula. Então, o que a gente vai tentar pensar nesse material é que ser professor é mais do que isso. Ser professor, existe uma competência específica para exercer essa profissão. Não é mesmo que eu tenha formação, mas se eu tomo essa postura de simplesmente pegar o material, ir para a sala e ministrar aulas, a gente também vai dizer que isso não é uma postura profissional. Então, é necessário, é importante que as pessoas, ao ler ou ao questionar, perceber que ser professor é ter compromisso, é ter responsabilidade, é ter competência, é ter valores, aqueles valores que são inerentes ao exercício e à escolha da profissão. E é sobre isso que a gente vai tratar nesse material que a gente coloca hoje à disposição do público. Professor Domi, e passando-se aqui essa noite de autógrafos, lançamento do livro, as pessoas que queiram adquiri-los, depois vão poder encontrar aonde? Sim, em primeiro lugar, a logística ainda está sendo montada, mas aqui em Porá a gente vai encontrar com a gente mesmo aqui no IEF Goiânia e nas livrarias da cidade. A gente vai estar fazendo esse contato a partir da próxima semana e a ideia é colocar nas livrarias da cidade de Porá, Goiânia e, lógico, também disponibilizar isso para venda via internet no e-mail da umialcântara.com.br ou no WhatsApp, 629-8404-9860. Fazendo o pedido, a gente vai, por meio de depósito bancário, a gente vai também estar enviando via correio esse material. Domi, sucesso para você nessa sua empreitada, né? Uma boa sorte. Muito obrigado, obrigado a você também, obrigado a sua equipe por estar aqui presente, por compartilhar com a gente desse momento que a gente acredita ser de grande importância para mim, em particular, para a minha família, para a minha escola, o Instituto Federal Goiano, a Universidade de Rio Verde e, lógico, para a minha cidade. Hoje estou voltando para Iporá e o objetivo é contribuir com os professores, com os alunos, com a sociedade poraense. Muito obrigado.